Um jovem na cidade de Lusilândia foi encontrado morto em Buriti dos Lopes, só que ele residia na cidade de Buriti dos Lopes. Trata-se de Fábio Alberto Alves Mendes Chaves, como já mencionei, natural de Lusilândia e foi encontrado morto na cidade de Buriti dos Lopes, na rua Joaquim Camilo de Freitas, no bairro Camudá. Ele foi encontrado morto com dois disparos de arma de fogo na região da cabeça. A família do Fábio deu por falta dele no início do final de semana. Ficaram preocupados, começaram a procurar pelo Fábio. Só que, segundo informações, populares encontraram corpo numa região lá na zona rural de Buriti dos Lopes e este corpo foi identificado como sendo o de Fábio. A família foi até o local e constataram a veracidade do caso e que realmente era o corpo do Fábio. Agora a polícia quer saber o que realmente aconteceu e quem foram as pessoas que fizeram esses disparos de arma de fogo contra o Fábio, que era da região de Lusilândia, mas morava, então, portanto, na região da cidade de Buriti dos Lopes. Isso aconteceu por volta do meio-dia. A família ficou sabendo, preocupada, então foi atrás do Fábio e constatou, então, portanto, a sua morte. Agora o caso vai ficar a cargo do DHPP para saber realmente fazer os levantamentos e tentar chegar aos autores deste crime lá na cidade de Buriti dos Lopes. Fábio e constatou, então, a sua morte. 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 Obrigado.